No Vale do Aço, um motociclista de 41 anos foi morto a tiros na Avenida Belo Horizonte, local conhecido como Sinterização, é assim que fala, né? Lá em Timóteo. A vítima estava em uma moto quando foi cercada pela dupla criminosa em outro veículo. E essa dupla, então, começou a atirar. A Gisele Ferreira chega com os detalhes dessa ocorrência. Bom dia pra você, Gisele. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. A vítima deste homicídio registrado ontem em Timóteo é o Vaninho Gonçalves Silva, de 41 anos. Ele trafegava em uma motocicleta na conhecida estrada da Sinterização, em Timóteo, quando dois homens em uma moto emparelhou os dois veículos e efetuaram disparos à vítima. De acordo com o que foi apurado pela polícia, depois disso, o Garupa saiu da motocicleta e efetuou vários disparos no homem que morreu no local. A polícia disse que foram mais de 16 perfurações, 12 somente na cabeça e acredita muito se tratar de uma execução. A polícia informou também que a vítima tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, já foi preso por estupro de vulnerável e que durante as diligências na casa dele foi encontrado drogas. Durante as diligências também, a polícia apreendeu a motocicleta usada no crime, neste homicídio. E também, segundo a polícia, Nico, essa motocicleta usada neste crime foi furtada em novembro agora de uma empresa de segurança aqui de Ipatinga e junto com a motocicleta apreendida, os policiais também encontraram roupas supostamente usadas pelos autores. A polícia também pede que as informações anônimas sejam repassadas pelo 190 da PM ou, diz que denúncia, pelo 181. A polícia segue no rastreamento na tentativa de encontrar os suspeitos. Nico? Dário José, por sua informação, é mais um crime, é um mistério, né? Fica aí para a polícia apurar. E quem tem a informação, enviaram no 181 ou no 190.